Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês que me acompanham. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês três características de todo estagiário, de todo estudante que faz com que ele seja um excelente médico veterinário depois de formado. Então nesse vídeo tu vai descobrir se tu tem alguma dessas características que eu, que sou médico veterinário, já passei por várias fases, estudo, estágio, plantões, rotina de atendimentos, clínica, até eu me formar. E percebi que eu fazia, que eu tinha essas características e eu me comportava diferente da maioria dos outros estagiários e dos outros estudantes. Então nesse vídeo eu vou te passar essas três características e tu vai ver se tu tem ou se tu teve. Porque de repente tu é médico veterinário já formado, tu me acompanha aqui há bastante tempo, tu é estudante, tu está pensando em entrar na faculdade. Então nesse vídeo tu vai descobrir tudo direitinho. Mas antes, por favor, gente, te inscreve aqui embaixo e dá um like no vídeo. É muito importante para a gente que produz conteúdo na internet. Tu vai perder menos de dois segundos fazendo isso. Por favor, te inscreve aqui embaixo e dá um like no vídeo. Vamos para a primeira característica que todo estagiário deve ter, se quiser ser bem sucedido lá na frente. Primeira delas, gente, vocês têm que ser proativos. Parece que essa palavra todo mundo fala, já ouvi falar mil vezes. O que isso quer dizer? Tu tem que estar sempre disposto em ajudar. Presta atenção. Chegou na internação, num hospital, numa clínica, tem um estagiário que está mexendo no telefone olhando para baixo. Já o outro está de pé olhando para o lado, olhando ali os pacientes, como é que eles estão. Quem o veterinário vai chamar para ajudar? O que está ali mexendo no telefone ou o que está de pé, ativo, olhando para o ambiente? Provavelmente esse que está olhando para o ambiente. Então, a nossa linguagem corporal, como a gente se comporta numa internação, vai dizer muito sobre a gente. A gente tem que estar sempre disposto em ajudar. Óbvio que em algumas situações, tu não vai poder fazer tudo. Pelo fato de tu não ter muito conhecimento. E outro, porque tu também não é um burro de carga. Tu tem que fazer o necessário e tu tem que fazer um pouquinho a mais do que te pedem. Ah, pediram para tu tirar algumas caixas dentro do armário ou conter um paciente. Conter esse paciente, limpa toda a mesa, já faz uma higiene ali do local. Faz um pouquinho a mais sempre. Que dessa forma, a galera do hospital, a galera da clínica vai prestar atenção em ti e vai te elogiar e vai sempre pedir ajuda para ti. Porque na primeira vez tu foi muito proativo, muito útil. Quer dizer que na segunda vez, provavelmente, tu também vai ser. E tudo isso vai ajudar muito lá na frente, depois do formado. Porque tu começou de baixo. É muito difícil alguém subir uma escada pelo meio. A gente começa lá de baixo. Primeiro degrau, segundo degrau. Antes de tu fazer uma cirurgia muito complexa, tu tem que saber limpar uma bancada e conter um paciente, por exemplo. Tudo isso vai fazer muita diferença lá na frente, tá? Essa foi a primeira característica. Galera, vocês que são médicos, veterinários e estudantes, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de todos os meus materiais, tá? Esse aqui é um exemplo. Nosso guia de alteração de exames impresso. Todos são digitais, mas tu pode encadenar aí para mim como é que eu fiz. Tem a nossa comunidade no Telegram também. Tem guias de dermatologia, sedação, nosso calculador inteligente também. Enfim, cliquem no link aqui embaixo na bio, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. No final do vídeo, clica, que eu tenho certeza que qualquer um material que tu adquirir, que tu se interessar, tu vai aprender muito, tá? Vamos para a segunda característica, que é muito importante. Muito importante mesmo. Tu tem que saber trabalhar em equipe. Tu tem que saber trabalhar em equipe. Muitas pessoas falam, ah, medicina veterinária, eu vou fazer medicina veterinária para lidar só com animais. Eu não vou lidar com pessoas. É aí que tu te engana. A nossa profissão, muito difícil que tu vai trabalhar sozinho. Como que tu vai acessar um paciente sozinho? Como que tu vai coletar um sangue sozinho? Como que tu vai lidar com o pet, com o cão, com o gato sozinho? Esse animal vai ter que ser trazido por um tutor, por uma pessoa. Então, a gente lida muito com pessoas na nossa profissão. Seja com tutor e seja na equipe. Pensa só no bloco cirúrgico. Tem o cirurgião, o anestesista, o auxiliar da cirurgia. Então, são pessoas. Tem que saber lidar com pessoas. E como a gente aprende a trabalhar em equipe? Trabalhando e estando disposto em aprender. É uma característica fundamental, gente. Independente da área que tu vá seguir. Diagnóstico por imagem, por exemplo. Vai ter uma pessoa que vai ter que conter o paciente pra tu fazer a ultrassonografia no abdômen, por exemplo. Então, o trabalho em equipe é muito importante. Isso que é o diferencial. Tenho certeza que é o diferencial. Porque na faculdade a gente não aprende isso. Na faculdade a gente aprende só teoria. Como a gente faz a coisa que todo mundo tá fazendo. Então, se tu pensa um pouquinho fora da caixinha. Se tu aprende essas técnicas. Não sei se são técnicas, mas são características. São virtudes que a gente aprende com a vida. Tu vai ser muito diferente da maioria da galera. Então, façam essas coisas. Primeira delas. Proatividade. Esteja sempre disposto em ajudar. Segunda. Trabalha em equipe. Tudo isso vai te ajudar. Vai fazer com que tu cresça na profissão. E a terceira característica. Muito importante. Uma das mais importantes, na minha opinião. É fazer perguntas. A gente aprende fazendo perguntas. No teu estágio. Plantão. Durante a aula da graduação. Quem faz mais perguntas aprende mais. Óbvio que tu não vai fazer uma pergunta no estágio. Por exemplo. Na frente do tutor. Ô doutor. Quanto tempo de vida tem esse cão aqui? Na frente do tutor. O que o tutor vai pensar? Vai se apavorar. Então, tu tem que saber o momento que tu faz. O momento certo pra tu fazer perguntas. Na internação. Depois que a consulta acabou. Depois que o médico prescreveu o medicamento. Senão, tu vai fazer perguntas. E vai atrapalhar. Mais atrapalhar. O médico do que ajudar. Então, é muito interessante a gente ser proativo. Fazer perguntas. Porque dessa forma as pessoas ao teu redor vão descobrir. Vão perceber que tu tá focado. E isso lá na frente. Vai fazer toda a diferença. Porque as perguntas que tu fez durante a graduação. Durante o estágio. Vão fazer com que tu seja um excelente profissional. Quanto mais perguntas tu fizer. Mais tu vai aprender. Mais tu vai estudar. E mais diferente tu vai ser lá na frente. Me conta aqui nos comentários. Se tu costuma fazer perguntas. Se tu tem alguma dessas características que eu falei no vídeo. Se tu concorda comigo. Discorda de mim. Que eu tenho certeza. Que de alguma forma ou de outra. Esse vídeo vai te ajudar. Manda aqui embaixo. Que eu respondo todo mundo. Certo galera? Tamo junto. E nos vemos aí nos próximos vídeos.